Ficamos agora com a Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Boa noite. Obrigada a todos por estarem aqui, por encherem esta sala. A política são palavras e razões, a política também é poesia e também é música, a política também é emoção e coração e atos e gestos de amor. E por isso eu começo por agradecer à Sofia Lobo e ao Gustavo Mourinho que nos trouxeram este momento de emoção no início deste comício. Muito obrigada pelas vossas palavras, pelas vossas vozes. E à Branta, à Vânia Couto. No dia dos meus anos eu estive em Coimbra para fazer um comício e quando saímos desse comício havia um grupo de mulheres que estava a ensaiar, Mulheres da Fábrica, o que se chama, o grupo das Mulheres da Fábrica, e que estava a ser ensaiado pela Vânia. E nesse dia a Vânia convidou-nos para cantar e cantámos a Sefeira, que é uma moda alentejana em conjunto. É um momento que eu guardo até hoje e agora levo dois momentos que vou guardar para sempre de Coimbra. Este concerto, este momento musical e aquele no meu dia de anos. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço ao José Manuel Poreza e ao António Ferreira com um aviso. É melhor não dar as chaves ao Cardina, porque ele vai-se embora para Lisboa durante muito tempo. E portanto, se queres entrar em casa, é melhor não dar as chaves ao Cardina. O Miguel Cardina, que soubemos hoje, bom, para alguns de vocês não era novidade, para outros talvez sim, além de competente e comprometido, será o deputado mais talentoso da Assembleia da República. Obrigada. Gostava de vos falar hoje sobre clima e sobre cidades. E começo por dizer aquilo que já devem saber. O ano 2023 foi o ano mais quente de que há registro. Janeiro 2024 foi o janeiro mais quente de que há registro. As alterações climáticas agravam-se mês após mês, ano após ano. Muitos estudos indicam que a bandeira dos 1,5 graus fixados pelo Acordo de Paris já foi ultrapassada e que estamos a aproximar-nos a passos muito largos para o abismo dos 2 graus. Como disse António Guterres, estamos na era da ebulição. E acrescentou ao Secretário-Geral das Nações Unidas que os governos estão a mentir aos seus povos sobre a gravidade e sobre a emergência que enfrentamos. Em vez do receio de um futuro a ferver, quero-vos falar de soluções. De soluções para uma vida boa. De soluções que melhoram a vida das pessoas e que têm um enorme contributo para combater as alterações climáticas. E quero por isso começar com a Taylor Swift. A Taylor Swift é talvez a artista mais famosa do mundo. Neste momento é a pessoa doando para a revista Times. E o seu jato privado emitiu mais gases com efeito de estufa em 2022 do que a maioria de nós emitiria se vivesse 1.800 anos. A Taylor Swift deu uma entrevista à Dias e disse que em Los Angeles a vida era muito mais chata porque tinha de ir de carro para todo lado. Mas em Nova Iorque a vida era muito melhor porque ia a pé para os sítios e podia encontrar os amigos nesses percursos. Numa frase, Taylor Swift disse o que toda a gente já sabe. As cidades são melhores quando estamos perto umas das outras e uns dos outros e quando podemos partilhar o espaço em conjunto. Mais de metade do mundo vive hoje em cidades e assim é em Portugal. As cidades são sítios cheios de vida, onde podemos viver juntas, mas juntas em comunidades e não como um somatório de solidões individuais que não conseguem utilizar o espaço conjunto. Uma ideia generosa de cidade rejeita zonas de exclusão e não empurra os mais pobres para a periferia das cidades porque é impossível pagar uma casa no centro. Os centros das cidades têm de ser ocupados por quem vive na cidade, têm de ser partilhados. Não são montras, não são postais para quem visita. As cidades não são Disneylândias, são para vivermos em comunidade, para nos conhecermos umas às outras. E é por isso que nas cidades está uma das chaves para uma vida boa, mas também para combater as alterações climáticas. As cidades são o lugar onde podemos e devemos criar verdadeira coesão social. As cidades podem ser uma peça essencial da democracia, uma peça essencial para protegermos o clima. E para isso temos muito para fazer. Temos de preparar as cidades para poluírem muito menos do que poluíam hoje e para reduzirem o impacto da crise ambiental nas nossas vidas. Para reduzir as emissões, há dois desafios e quero-vos falar de ambos. Produção de energia e transportes. Nas cidades consome-se 75% da energia. E é por isso que temos que ser capazes de produzir energia renovável também aqui, também nas cidades. A produção de energia solar não tem que estar reduzida às megacentrais fotovoltaicas que destroem o território. Tal como se faz na Europa, onde 65% desta energia solar é gerada localmente em pequenos projetos instalados em edifícios industriais, comerciais, residenciais, também em Portugal isso pode ser feito. Em Portugal, essa produção descentralizada é de apenas 25% e temos de avançar para o triplo. E nesse caminho é essencial a criação de uma agência pública de investimento no solar descentralizado. Podemos adiantar investimentos que hoje são necessários. Podemos adiantar um plano de industrialização do país e ao mesmo tempo reduzir custos energéticos das famílias e ao mesmo tempo financiar políticas e melhores políticas de transição climática. Podemos empregar milhares de pessoas a instalar, manter, projetar e por que não produzir estas formas de produção descentralizada de energia. Mais emprego, energia mais barata, soberania energética e, muito importante, menos emissões que poluem. O segundo grande desafio que temos pela frente são os transportes, que representam 25% dos gases com efeito de estufa em Portugal. E para isso só há uma resposta e sabem como eu qual é. Transportes públicos. Desde os anos 80... Desde os anos 80 que nos dizem que o problema das deslocações é resolvido com mais estradas, mais viadutos, mais asfalto, mais carros. Há poderes muito poderosos a organizar esta ladainha e a repeti-la há mais de 40 anos. Cada vez que havia um engarrafamento numa cidade, a resposta era sempre mais uma estrada. Ao longo de décadas, investimos em estrada mais do triplo do que se investiu em ferrovia. Perdemos 460 quilómetros de ferrovia ao longo das últimas décadas. Somos um caso de exceção. Quando os países investem e constroem ferrovia, em Portugal destruiu-se linhas ferroviárias. Mais de 100 mil pessoas perderam acesso aos comboios. E, no mesmo período, a rede de estradas aumentou 350%. Mais 2.400 quilómetros. Mas obras essenciais, por exemplo, que são precisas, como a requalificação do IP3, ficaram por fazer. Tanto das autostradas que se construíram, mas não se requalificou as estradas que são essenciais para fazer as ligações e que são um problema para a segurança rodoviária. Mais estradas, pior mobilidade. Esta solução de sempre mais uma estrada foi de um erro tal que Portugal chegou a ser condenado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia por não cumprir regras sobre a qualidade no ar nos últimos 10 anos. E, desde essa queixa de 2021, o que é que aconteceu? O trânsito piorou, regrediu a níveis antes da pandemia e a qualidade do ar também piorou. Qual é, então, a grande solução para todos estes problemas? Transportes públicos. Transportes públicos de qualidade, que chegam a horas, que não demoram uma eternidade, que não vão sempre cheios, que são cómodos, que chegam onde as pessoas vivem, que vão ao hospital, que vão à escola, que vão ao trabalho, transportes públicos que sirvam as pessoas e as comunidades. Essa é a resposta que respeita o ambiente e respeita o conforto que têm vivido nas cidades. Estou a ouvir, como eu, a carga de água que se está a bater neste momento em Coimbra. Vamos ter muito mais cheias nos próximos anos em Portugal. Vamos também ter muito mais seca. E isso não é um contraseço. E precisamos de proteger as nossas casas das cheias que virão. E precisamos de garantir que a água que corre e que causa as cheias não se perde e que permita enfrentar depois os períodos de seca que vão chegar. Porque vão chegar e já estão. Não. Cada gota conta. Não faz sentido limpar as ruas, regar campos de golfe com água que serve para beber. Com água que é tão essencial à nossa supervivência e ao nosso futuro. Espanha tem um programa que permite reutilizar 13% das águas residuais. Em Portugal, reutilizamos 1% das águas residuais, apesar da seca. Os negacionistas e os pessimistas vão sempre dizer-nos que não é possível vazermos cidades para as pessoas. Que é uma ilusão ter políticas que protejam o ambiente. Mas estão completamente enganados. Porque podemos ter bairros sem carros, como já acontece hoje em Barcelona. E podemos ter agricultura urbana, como já acontece hoje em Bruxelas. E podemos ter uma cidade amiga de bicicletas, como acontece em Mesterdão. E podemos ter transportes públicos gratuitos e de qualidade, como acontece no Luxemburgo. É vergonhoso que em Portugal se morra e morra tanto, porque não há uma política climática que proteja as pessoas. Porque não há capacidade de eficiência energética. E por isso temos pessoas que morrem no inverno de frio e que morrem no verão de calor. É vergonhoso e por isso queremos um programa para garantir conforto térmico das famílias em risco de pobreza energética. Com janelas e com telhados eficientes. E queremos reduzir a fatura da energia das pessoas mais vulneráveis, com o consumo mínimo de energia garantido nos três meses de inverno. Para proteger as pessoas durante as ondas de calor, precisamos de mais árvores, mais jardins, matas perto das casas. Às vezes o futuro são coisas simples, como ruas com sombras, como bubedouros, como bancos onde as pessoas possam estar. Lugares para descansar, lugares para viver, para as crianças poderem correr, para as crianças poderem divertir. É isso uma vida boa. É isso que nós queremos. Um lugar onde as pessoas possam viver, ter uma vida boa. Onde as cidades possam ser usadas como comunidades. Fazer o que nunca foi feito é uma condição para enfrentar as alterações climáticas. E por isso queremos transportes públicos. E por isso queremos eficiência energética. Melhores condições para a produção de energia. Para criar cidades onde se reduzem as emissões. Onde se produz energia limpa, com transportes públicos de qualidade. Em que protegemos as pessoas do frio e do calor. Em que protegemos as casas das cheias. Onde aproveitamos as águas. Onde há mais árvores. Onde há mais vida. Cá estamos para criar cidades com casas que as pessoas possam pagar. E onde seja bom viver. Criando milhares de empregos verdes nas próximas décadas. Quem assistir a esta campanha eleitoral. Quem ouvir o discurso do PSD e da IL sobre alterações climáticas. Percebe que nada. Mas mesmo nada desta agenda de ação climática. Pode avançar com a direita. Com a direita só há retrocesso. Com a direita só há retrocesso. O que se retira das declarações do candidato do PSD por Santarém. Das justificações de Montenegro. Ou da tradição negacionista de iniciativa liberal. É sempre o mesmo. Querem convencer-nos que travar a crise climática. Significa cortar empregos. Pagar mais impostos. Perder conforto nas nossas vidas. Querem enganar as pessoas. Querem pôr as pessoas contra as medidas que são urgentes para combater as alterações climáticas. Querem assustar o povo com aquilo que temos que fazer para defender o nosso país. Querem impedir que a resposta às alterações climáticas seja debatido como aquilo que de facto é. E é uma grande oportunidade para uma transformação da nossa economia. Que garante uma planificação ecológica e uma resposta de justiça social. A começar pela agricultura que precisa de água, de biodiversidade e de solos viáveis. A voz do latifundo, a agressividade do projeto da agricultura intensiva e superintensiva, a agressividade do projeto da monocultura do eucalipto, são a condenação da agricultura. São a condenação da floresta. Não são a salvação nem da agricultura nem da floresta. Porque com alterações climáticas, com a destruição do ambiente, do planeta, dos solos, da água, não haverá agricultura. E a única forma de salvar a agricultura do futuro é transformá-la. E é para combater essa condenação que o Bloco de Esquerda apresenta ao seu programa. Uma nova política agrícola industrial ao serviço do combate às alterações climáticas. A criação de novos empregos qualificados, bem pagos, com direitos. O direito é uma vida boa. Combater as alterações climáticas significa uma vida boa. Votar no Bloco significa uma vida boa para toda a gente. O voto no Bloco de Esquerda é um voto para eleger deputadas e deputados de esquerda. O voto no Bloco, aqui em Coimbra, é o que se garante que se volta a eleger deputados de esquerda neste distrito e que Coimbra estará representada na Assembleia da República. E que a esquerda está representada na Assembleia da República. O voto no Bloco de Esquerda é um voto que quer saber do futuro. Que quer saber da agricultura do futuro. Que quer saber das cidades do futuro. É uma viragem. É para uma viragem à esquerda no país. E esse futuro começa no dia 10 de março. E irá de Coimbra uma das vozes da esquerda, ou obterá de Coimbra uma voz de esquerda no Parlamento. E essa voz, que tem as chaves de casa, de toda a gente que aqui está, é a voz do Miguel Cardino. Vamos eleger o Miguel Cardino. Vamos fazer uma grande campanha nestes dias que faltam. Vamos levar Coimbra e a esquerda de Coimbra ao Parlamento. Força, por uma vida boa. Viva o Bloco de Esquerda! Viva o Bloco de Esquerda! Esquerda é Bloco de Esquerda! Esquerda é Bloco de Esquerda! É Bloco de Esquerda!